Esquece. Você precisa esquecer essa vingança. O quê? Aqueles que seguem o caminho da vingança nunca acabam bem. Você só se destrói e ainda que tenha sucesso, você se vinga. E o que sobrará com isso? Nada. Um vazio. E se eu matasse a pessoa mais importante para você? A pessoa mais importante na sua vida? Mas acho que você está um pouco atrasado para testar isso. Todos sobre quem você está falando já estão mortos. Eu vivenciei uma época ruim. Você não é o único que sabe como é perder alguém. Mesmo assim, nós não somos os piores. Pelo menos você e eu tivemos muita sorte em achar novos companheiros para ajudar a preencher o vazio. Enfim, eu sei como você se sente. Muito bem, fim do sermão. Você decide se o que eu estou dizendo está certo ou não.